O pequeno foguete sobe aos céus. É um passo importante para uma pesquisa, porque é o momento em que se coloca em prática um projeto. Mas antes desse momento, tudo começa com um desejo. E no caso das professoras que vamos conhecer nessa matéria, o objetivo é muito claro, fazer mais jovens mulheres se interessarem pela ciência. O projeto nasceu da identificação de um comportamento curioso. Alguns dos integrantes da equipe Palo Rocket, que desenvolve minifoguetes no setor palotina da UFPR, perceberam trabalhando a divulgação científica em algumas escolas da região que os meninos faziam a estrutura do foguete, enquanto as meninas cuidavam mais da parte estética. O fato levou a essas pesquisadoras a desenvolver o projeto que envolvesse as meninas. A gente leva elas, incentiva elas para participar de feiras de ciência, de competições na área das ciências, para que outras meninas consigam vê-las como um bom exemplo e, dessa forma, consigam perceber que elas também podem trilhar esses caminhos. A iniciativa já recebeu o reconhecimento do CNPq, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e chegou até o British Council, órgão diplomático do Reino Unido, que auxiliou no financiamento das atividades. Os foguetes e a ideia de falar para as jovens sobre a oportunidade de aprenderem sobre ciência atraiu outras professoras, a começar pela Luciana, também do setor palotina. O nosso público, que são meninas de escola pública, aparece, muitas vezes, na percepção delas, que a universidade é algo impossível, que é algo inalcançável. E aí, trazendo também essa possibilidade desses estudantes, dessas estudantes tão jovens, já estarem inseridas em projetos, já irem conhecer um pouquinho do que é a ciência, de como ela se desenvolve. O projeto conseguiu um planetário, que já viajou para 16 cidades do Paraná e Santa Catarina e atingiu cerca de 12 mil pessoas com a divulgação da ciência, falando de mulheres cientistas e também da nossa universidade. Mas, além disso, o Futura Cientistas realiza formações mais intensivas. Uma turma de meninas de um dos colégios públicos de Curitiba foi até palotina, para conhecer de perto a sala de aula e os laboratórios. Aprenderam sobre foguetes, fizeram análises de água e também sobre como fazer uma pesquisa científica. Também conheceram mais sobre a biografia de cientistas mulheres famosas. O projeto desenvolvido nessa turma foi criar um mecanismo para espalhar sementes por meio dos foguetes. E se engana quem pensa que é só soltar o foguete. Para isso, foi necessário muito estudo. Você estuda, então você tem uma teoria, não necessariamente nessa mesma ordem, mas a gente precisa de uma teoria que vai fundamentar a nossa visão a respeito daquele fenômeno de estudo. A gente precisa, então, fazer, a gente elabora hipóteses para aquele fenômeno que está sendo observado. A gente testa isso, que seria uma parte mais prática, e a gente discute esses resultados obtidos com os resultados que outros pesquisadores obtiveram em suas pesquisas. A Heloísa é filha da professora Luciana e, é claro, não perdeu a oportunidade de participar. Ela embarcou no projeto de forma voluntária. Luciana teve a Heloísa enquanto fazia a graduação e, de alguma forma, fez com que ela sempre estivesse por perto durante esse percurso. A pergunta que fica é, será que a Heloísa vai querer ser uma cientista? Eu não sei ainda como, porque eu ainda não tenho alguma noção de que faculdade exatamente eu quero fazer, se é só uma ou posso ser mais, nem ela, mas eu sempre quis, assim, tipo feira de ciências, assim, por exemplo, quando eu morava em Cascavel, não se tinha muita divulgação disso também, então eu acabava não participando. Mas quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi, me falaram da FaceTech, então a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever na FaceTech, inscrever um projeto. Esse ano eu fiz isso também, então eu quero continuar pesquisando, atuando, eu não sei ainda em que área especificamente, mas eu quero, sei lá, desenvolver pesquisas, assim. Eu acho muito interessante. Outra mulher que acabou embarcando no projeto foi a professora Marlene. Ela trabalha em uma escola do ensino médio em Curitiba. A missão dela foi de disseminadora da ideia do projeto da UFPR. Ela passa de sala em sala, convencendo as meninas a participarem da iniciativa. E até agora tem dado certo. A sala do colégio se transformou em clube de ciências. Aqui, elas aprendem e estudam as espécies nativas da região onde serão lançados os foguetes. Agora, esse ano, o projeto é fazer o reflorestamento usando foguete. Por quê? Porque o foguete, ele é mais barato, né? Esse foguetinho, a base com material reciclado, ele decompõe facilmente. Então, para pessoas que têm baixa renda, para reflorestar, ele acaba sendo viável. Mas o que falta para nós? Falta saber a taxa de germinação, se é válida. E aí a gente fez o levantamento de quais espécies, né? Com as próprias alunas. Então, decidimos quatro espécies para lançar. Tem um grupinho que participou do Futura Cientista, que está fazendo o mesmo experimento em Ponta Grossa. Então, depois a gente vai comparar, né? E no momento, a gente está na fase do plantio. Mais foguetes espalhadores de sementes ainda devem ser lançados até o fim do ano. Ou seja, ainda um longo caminho para os estudos. Mas, por enquanto, o que a gente pode ter certeza é que a semente do conhecimento já brotou na mente dessas meninas. Saber produzir um artigo de opinião, falar sobre a nossa tese, ter um cadastro no CNPq, foi coisa muito importante que a gente foi descobrindo ao longo e ainda coisas que a gente sabe que vai ser totalmente importante para a nossa vida no futuro, independentemente da carreira que a gente escolha. Quando a gente chegou lá, a gente chegou com uma mente muito pequena. Eu acredito, né? Eu cheguei. Então, elas mostraram muitas oportunidades que tem lá e além de mostrar que também tem como a mulher entrar na ciência. Porque a mulher sempre foi muito, tipo, colocada em segundo plano, né? E tal. E aí, agora, a gente enxergou uma área que não dava para enxergar antes. E aí, foi uma experiência muito boa. Foi muito divertida. Foi conhecendo muitas meninas, muitas experiências. E também foi muito conhecimento também, né? Antes, eu tinha uma visão meio... Eu ficava meio confusa pensando sobre faculdade, por causa que eu não sabia como era. Então, dá aquele leve medo, aquela estranheza de nunca entrei lá, nunca fui lá. Aí, indo lá, dá para ver que é algo mais tranquilo, dá para ter uma proximidade maior, já ter mais experiência com o local e tudo. Então, para resolver problemas científicos, a gente precisa de pessoas que pensem diferentes e, para pensar diferente, precisa de ter histórias e vidas diferentes. Então, a ciência tem muito a ganhar com essa diversidade que a gente está propondo e tentando alcançar com o projeto.